Olá, tudo bem? Este vídeo é a resenha da máscara que segurou legal a saúde do meu cabelo nos dias que eu estive lá na praia. Mas, primeiramente, muito obrigada por voltar para assistir mais um vídeo meu, mais uma resenha aqui no meu canal. Muito obrigada! Já aproveita e deixe o teu like, que quando vocês deixam o like, vocês me motivam a trazer conteúdo com mais frequência e mais qualidade, sem falar que ajuda muito a propagar este conteúdo aqui no YouTube. Mas, caso este seja o primeiro vídeo meu que tu estejas assistindo, muito prazer, eu sou a Luciana Della Vega e neste canal eu abordo os assuntos do universo da beleza, focando aqui nos cabelos. A máscara em questão é essa aqui da Pantene. Gente, eu estava lá na praia, cheguei lá na praia, agora já estava lá, daí eu fui com a mana, então eu encontrei lá no box, né? E, malandristicamente, vou testar, vou usar e adorei! É a máscara, vamos ver aqui, Pantene Prover Miracles, Miracles. Hidrata, dá brilho e movimento com olhos. Já fazia muito tempo que eu não usava produtos da Pantene, por nenhum motivo específico, só aconteceu de que eu fui pra um, pra outro, testando esse e aquele, e já fazia um bom tempo que eu não usava nada da Pantene e essa máscara não decepcionou, já me deixou com vontade de procurar outros produtos pra investir e testar aqui nos meus cabelísticos. Ah, aqui já? Gente, estou com qualificatura hoje. Hidrata, dá brilho e movimento com óleo de coco, mel e glicerina. Você está procurando uma solução desenvolvida especialmente para as necessidades do seu cabelo? A máscara Pantene hidrata, dá brilho e movimento, foi desenvolvida para cabelos mistos a oleosos. Escolha como usar. Como máscara de tratamento, para aqueles dias em que seu cabelo precisa de um shot extra de hidratação intensiva. Aplique no cabelo úmido e limpo, deixe agir por até 30 minutos e enxague. Como condicionador. Para hidratação diária, em dias em que você está com pressa. Aplique no cabelo úmido, deixe agir por 1 minuto e enxague. Como pré-wash. Para desembaraçar e hidratar seu cabelo antes da lavagem. Aplique da raiz até as pontas antes de lavar. Massagie para tratar todo o cabelo. Após o tratamento, lave com shampoo. Pode ser usado em cabelos secos ou úmidos. E estou deixando aqui também a fórmula do produto. Porque eu sei que tem quem gosta de ver esses detalhes também. Vamos lá. Lá na praia, eu usei como condicionador. Eu achei que eu estava usando como máscara, mas ela tem a função de condicionador também. E eu não fazia ideia. Então, eu lavei meu cabelo com shampoo. Apliquei essa máscara, deixei agir só um minutinho mesmo. Porque, né gente, é na praia, tem mais gente querendo usar o banheiro. Então tem que ser rápido. Deixei agir um minutinho mesmo. Enxaguei, apliquei o condicionador e enxaguei. E esse era o meu ritual lá na praia. E o meu cabelo não esbagaçou nada. Isso que eu tinha passado por química recentemente. Eu pintei o cabelo de noite e no dia seguinte parti para a praia. Então o cabelo já estava ali. Vamos dizer assim que fragilizado por ter passado por uma química. Minha mana acabou de passar aqui por mim e disse... Ai, que bonito esse casaco, tá do lado do avesso. Desvirei, gente. Não vou regravar tudo de novo. Desculpa aí. Voltando à máscara. Como eu disse, lá na praia eu usei como condicionador. E agora, para esse vídeo, eu usei como máscara mesmo. Mas ainda assim, foi um tratamento rápido. Porque eu fiz durante o banho mesmo. Então a primeira coisa que eu fiz foi lavar o cabelo, aplicar a máscara e deixar agir ali de 5 a 10 minutinhos. E então enxaguar, usei o condicionador também. E esse aqui é o resultado. Eu acho legal fazer aqui uma explicação da diferença de tratamento lá na praia e agora aqui. Porque normalmente eu lavo meu cabelo de manhã. Então os tratamentos são mais longos. Normalmente eu lavo meu cabelo de manhã. Eu acordo, tomo banho, lavo cabelo, faço um tratamento mais caprichado. E como eu trabalho no meu office, não importa quanto tempo vai levar para o meu cabelo secar. Isso não interfere na minha rotina de trabalho. Já lá na praia, eu queria acordar e já saí passear e tal e coisa. Então eu estava passeando, eu estava na praia, eu estava ambos. E então no final do dia é que eu lavava o cabelo e tratava para tirar todo aquele sal do mar e tudo mais. Mais uma vez, segurou legal a saúde lá na praia. E agora o meu cabelo está muito jeitosinho, muito brilhoso também. A minha vontade agora é fazer um tratamento mais prolongado com essa máscara, daqueles de sair do banho, deixar agir por 30 minutos, não sei o que. Para ver se potencializa os resultados. Aqui na embalagem diz que é de hidratação intensa e realmente é esse o resultado que eu percebo nos meus fios. Dá aí uma leve reduzida no volume, mas eu acredito que essa reduzida também se deva ao protetor térmico que eu passei a usar nesses últimos tempos que eu estou aqui na minha mana. E eu já fiz um vídeo sobre ele com as minhas primeiras impressões e eu vou deixar em algum lugar aqui no vídeo. Eu sinto que meu cabelo está bem soltinho e quando tu aplica essa máscara no cabelo molhado, ela derrete o cabelo, amolece, o cabelo desmaia, solta, ele desembaraça instantaneamente com muita facilidade. Tanto lá na praia, que o cabelo estava com água salgada do mar, todo emaranhado naquela treva. Era só aplicar essa máscara e o cabelo já ia se soltando com muita facilidade. E essa sensação de cabelo molinho, gostosinho no toque, permanece mesmo depois de ter usado fonte de calor para secar os fios. Eu fiz escova e o cabelo continua desmaiado, molinho. Eu sinto também que o cabelo está bem brilhoso. Vou mostrar para vocês. Ela é uma máscara levemente amareladinha, mas não é nada demais, não é algo que vá manchar um cabelo loiro ou platinado. Dá para usar tranquilamente. O perfume, gente, o que é isso? É perfume assim de cabelo rico. Adorei, muito, muito perfumada, muito gostosinha. O perfume fica assim nos fios. Se tu deixa, pelo menos no meu caso, se eu deixo o cabelo secar, naturalmente o perfume fica mais intenso. Se eu uso fonte de calor, um pouco do perfume evapora, mas ainda assim o cabelo fica com esse cheirinho agradável. A textura da máscara é assim, ela é molinha, ela vai cair do pote se eu virar, mas ela não é muito fluida, ela tem uma consistência gostosinha, assim, firmezinha, mesmo não sendo daquelas que fica no pote. Ao aplicar nos fios, parece que dá uma encorpada, mesmo ela desmaiando, tu não sente, assim, o cabelo ficando mirradinho. Quanto mais tu enluva os fios, parece que vai rendendo, encorpando, é bem legal. Muito, muito obrigada por ter chegado até aqui nesse vídeo comigo. Se tu chegou até aqui, diz, teu casaco tá do avesso. Fiquem todos com Deus, mantém saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo. Shiteik. Tchau. 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 Amém.